Tantando aleluia, xando ao Senhor Maravilhoso conselheiro Deus forte, vale a eternidade o que insumida, Pai Deus que vence o nome, Deus que dorme, Deus que dorme A terra que me resalva, a beleza desse teu Pois a aliança é meu fiel, he te dá vitória Maradona e o arsaneiro é Deus forte Paz, eternidade, risco, vida, paz O Deus que fez toda vontade tarde É Deus que tudo faz Na terra inteira exalta A grandeza é Deus de Deus Pois Ele é sempre fiel E te dá a vontade aos anjos de louco Até já te adora Cantando aleluia A igreja te adora Cantando aleluia